E o tema que repercute no Brasil e também em todo o mundo, após a invasão das instituições em Brasília. Todos aqueles envolvidos, alguns deles que foram presos após essa invasão, inclusive já foram até transferidos para penitenciários. Veja só. Foram 204 prisões em flagrante ao longo da noite e madrugada. Uma decisão da vara de execuções penais desocupou o departamento de polícia especializada onde estavam todos esses terroristas e foram encaminhados para o centro de detenção provisória 2, que fica no complexo da Papuda no caso dos homens, e para a Colmeia, a penitenciária feminina do Distrito Federal, no caso das mulheres. Isso antes mesmo da audiência de custódia, uma vez que juntos eles poderiam promover novos episódios de baderna. Esse número ainda pode crescer com os instrumentos legais que estão sendo aplicados aqui no DF. Alexandre de Moraes, por exemplo, quer a lista de todos os hóspedes de todos os hotéis entre os dias 5 de janeiro e 8 de janeiro. A inteligência da Polícia Federal também já identificou aquele homem que protagonizou aquela cena bastante bizarra em que ele faz as necessidades no gabinete do Senado Federal. Os crimes a que eles estão sujeitos são tentativa de abolição do Estado de Direito com pena prevista de 4 a 8 anos de prisão, tentativa de golpe de Estado com pena prevista de 4 a 12 anos de prisão e crimes com penas menores como dano ao patrimônio e dano ao patrimônio cultural. E após as lamentáveis cenas de destruição, hoje foi o dia de contabilizar os prejuízos. As imagens do Palácio do Planalto na manhã desta segunda-feira são as de um campo de guerra. Cadeiras, móveis, itens de arte, janelas, tudo destruído pela ação de manifestantes antidemocráticos na sede oficial da Presidência da República em Brasília. No dia seguinte ao ataque golpista, entidades que representam indústria, comércio, serviço e setor bancário divulgaram o repúdio contra as invasões às sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. De acordo com a Agência Brasil, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo afirmou que tem compromisso com os valores do Estado Democrático de Direito. Em nota, a Confederação disse confiar na apuração e punição dos responsáveis pelos crimes praticados contra a decisão manifestada nas urnas pela sociedade brasileira. Já a Confederação Nacional da Indústria defendeu punição exemplar ao que classificou como atos terroristas. A CNI ressaltou em comunicado que a escolha nas urnas do povo brasileiro precisa ser respeitada e que o governo e as instituições precisam voltar a funcionar dentro da normalidade, pois o Brasil tem um desafio muito grande de voltar a crescer. Por sua vez, a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, destacou que as cenas de desordem e quebra-quebra causaram profunda perplexidade institucional que exigem firme reação do Estado.